Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapetas. O vídeo que vocês vão assistir agora é um vídeo sobre a minha rotina matinal. O dia quincada foi muito corrido, eu fiz várias coisas pela minha manhã, inclusive saí pra fazer umas comprinhas e é óbvio que eu levei vocês comigo. Mas antes eu prosseguir, eu queria pedir pra que vocês se inscrevessem aqui no meu canal Rotinando com Vapetas, que vocês dessem bastante joinha nesse vídeo, pra eu saber que vocês gostam desse vídeo, que vocês gostaram desse conteúdo, tá bom? Então é isso, vou parar de blá blá blá, que depois da vinheta segue o vlog. Até já! Então vamos lá, gente, eu acabei de levar a Antônia na escola, né? A Antônia eu levo na escola porque ela acabou de entrar na escola, é muito pequenininha ainda, muito novinha, então eu levo ela na escola. O Antônia não foi de bicicleta, né? Porque ele já tá maior e não tá chovendo, não tá frio, então ele foi de bicicleta. Mas quando chega o inverno, então eu levo ele de carro também. Então agora vamos começar. Convido a todos vocês a passar essa manhã comigo. Eu tenho várias coisas pra fazer e eu resolvi compartilhar com vocês. Hoje é dia 2 de setembro e eu tô, graças a Deus, tô começando a voltar a rotina. Então eu vou compartilhar essa minha manhã comigo, tá bom? Fiquem aí, espero que vocês gostem de passar um pouquinho dessa manhã comigo aqui na minha casa, aqui na Alemanha, tá bom? Gente, é sete e meia da manhã, sete e trinta e cinco, ó, o dia tá meio assim. Não sei se vai mudar, se vai melhorar, né? O verão já está se despedindo. Ou melhor dizendo, esse ano a gente quase não teve verão. Ano passado nós tivemos dias maravilhosos, quente, tivemos um verão delicioso ano passado. O contrapartilho desse ano foi nada, foi muito fraquinho o verão. Hoje já tá assim, já tô de blusinha. Mas disse que hoje vai sair um solzinho, então vamos ver. Mas vamos entrar. Vamos entrar porque o trem, o dia tá só começando, tá? Ó, entrando, gente. Não repara a bagunça, gente. Não repara a bagunça. Deixa eu dar uma sapato aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou... Vou botar uma aguinha aqui pra ferver. Que eu vou fazer um cafezinho pra mim. Fazer um cafezinho, um caputininho. Então, vou colocar água aqui pra ferver. E vamos que vamos. Enquanto a água ferre, eu vou lá em cima buscar o meu cesto de roupa que tá abarrotado, tá derramando. Vem comigo. Vem comigo. Enquanto a água ferve ali, nós vamos lá em cima. Gente, é uma montanha de roupa. É uma montanha de roupa. Gente, será que a casa de vocês tá assim, tá bem? Suja muita roupa? Olha que hoje é quinta-feira. Essa semana, segunda-feira, eu já... Segunda-feira eu lavoi roupa. E o cesto tá ali, de novo, abarrotado. Vem comigo. Olha ali, gente. Ah, é lotado. Deixa eu pegar ele aqui. E vamos lá embaixo. Vamos lá no Keller. Vocês estão comigo? Que eu vou conversando, vou levando as coisas. E... Ai, 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 ai. É ginástica? É ginástica matinal. Aqui no Rotinando Cavapetas, a gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente arruma a casa. A gente arruma a casa e faz ginástica. Enquanto eu fui levar a Antônia na escola, eu já deixei uma máquina batendo. Nossa, hoje eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho da montanha. Olha lá. Olha o tamanho da montanha, cobertor. Mas vamos que vamos, gente. Agora vamos lá em cima? Vamos lá em cima comigo? É assim, né? Na verdade, eu tenho tanta coisa pra fazer ainda que vocês nem imaginam. Mas não tem jeito, né? Vida de dona de casa, de mãe. É dia de peleja. Vou deixar aqui o cesto. Que daí, quando eu for lá pra cima, eu tiro, eu levo. É assim. Chegando. Já deu calor. Já tiro a blusa. Antes de tomar café, eu vou organizar aqui a minha máquina de lava-louça. e deixo tudo organizar, porque eu não consigo essa bagunça. Gente, antes de começar a tomar café, eu tenho que organizar isso aqui um pouco, né? Pra eu poder sentar, descegadinha, tomando meu cafezinho e poder começar o dia. Não consigo começar o dia na bagunça, não. Então, fica aí que eu vou arrumar aqui e já volto, tá? Daí, aí, eu fui tirando as louças que já estavam limpas de dentro da máquina de lavar. Fui guardando, né? Cada coisa no seu lugar. E fui recolocando mais coisas sujas, né? Colocando dentro da máquina. As coisas que eu tinha ocupado pra fazer o café da manhã das crianças, eu fui pondo na máquina. Daí, fui dando uma limpadinha na pia. Fui dando uma organizada no balcão, tá? Pronto, gente. Já tomei meu café. Já dei uma ajeitadinha aqui, né? Já tomei meu café, já ajeitei a cozinha, como vocês viram. Agora, vamos pro próximo. Gente, eu já... Ontem de tarde, eu passei um pano aqui nesse chão, porque a Antônia tinha ido lá fora brincar no quintal. E entrou pra dentro de... Ela tava brincando lá fora, na grama de meia. E a meia dela ficou imunda e ela entrou aqui, manchou todo o chão. Então, eu já limpei o chão ontem. Ontem de tardezinha. Então, hoje vai ser só organização, entendeu? Organização, tirar uma poeirinha daqui, uma poeirinha daqui, mas a faxina, 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 faxina mesmo. Não é hoje, não. Vocês fiquem comigo. E agora eu vou passar aqui, ó, organizando. Deixa eu mostrar pra vocês. Arrumar esse sofá. É só trabalhinhos leves, gente. Arrumar esse sofá. Guardar aquelas coisas que estão fora do lugar. É só coisinhas rápidas. Então, eu vou fazer isso rapidinho. E daqui a pouco nós vamos lá embaixo ver a minha máquina de lavar. E vamos se preparar pra fazer a nossa... A nossa... A nossa esteira, tá? Eu faço o esporte todos os dias. Ou pelo menos quase todos os dias. Raramente quando eu não faço. E é logo pela manhã. Ajeita as coisas rapidinho aqui e pá! E começa. Então, ó, vamos... Enquanto eu vou organizando aqui, vocês vão... Um olho do peixe, outro do gato. Vocês vão organizando. Assistindo, organizando. E vão se arrumando pra gente fazer uma sessãozinha de esteira, tá? Então, vamos, 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 vamos. Que eu tenho muita coisa pra fazer. Bota já. Fiquem aí. Daí aí eu fui dobrando o cobertor. Essa coberta fica sempre em cima do sofá. Fui organizando o sofá, desamaçando as almofadas, né? Como eu havia dito, era só arrumar. Guardar as coisas que estavam fora do lugar. Coisinha rápida. Daí aqui, gente, eu vou tirar, né, essa sacola aqui. Aquela sacolinha que fica ali no canto da minha cozinha. Pra eu levar as coisas lá pra baixo. Né, então vou deixar aqui, que a hora que a gente descer a gente leva. Tirar as roupas fora. É só organização. Isso aqui, o marido comprou pra poder arrumar a mocoita. Vou deixar aqui ainda. Coisinha de cozinha. É só mesmo tirar umas coisinhas que tá fora do lugar. Essa água, tá com as faxininhas. A casa de arrumação. Pronto. Aqui já tá pronto, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ó. Gente, vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Essa planta aqui, ó. Essa costela de adão. Ela tava aqui dentro. Eu tinha o maior dengo com ela. O maior xodó com ela. E ela tava morrendo. E eu fazia... Eu tava botando ela praticamente pra dormir em cima da minha cama. Comigo. E ela não tinha jeito. Daí um dia eu retada. Falei, gente, que planta chata. Faço de tudo com ela. É a segunda espada. É com o sal de adão que eu tenho. E eu faço de tudo com ela. E ela não tá ajeitando. Você quer saber da coisa? Não vou mexer mais com você. Vai de bora! Vai de bora! Chata! E eu botei ela lá fora. Pra se despedir. Pra se desencarnar. E ir embora. E olha que coisa linda, gente. Lá fora, no sol, na chuva, na seca. Ela passou sofrendo. É brasileira mesmo. Ela é brasileira e ela se reinventou. Olha que linda, gente. Daí eu trouxe ela aqui pra dentro. De novo. Por quê? O verão tá nos abandonando. E eu com medo dela morrer de frio. Já que ela tá tão linda. Eu trouxe ela pra dentro. Então vamos ver. Me acompanha aí pra gente ver se a bicha vai sobreviver. Mas então aqui já... Eu acho que já tá bom. Já fiz tudo aqui. Organizei as coisinhas. Já tá tudo organizado. Essas florzinhas são hortências do meu jardim. Que eu tô deixando ela aqui. Eu botei... Ela tava linda esses dias no vaso. Só que agora ela tá secando. E eu vou deixar ela secar mesmo. Eu quero que ela seque. Pra eu poder fazer mais um... Mais um vaso. Mais um vaso de folhas secas. De flores secas. Então é isso, gente. Aqui já tá... Já tá de boa. Então vamos lá. Vamos exercitar. Exercitar é preciso. Não é porque eu gosto, não. Não é porque eu gosto, não. Ai, como eu gosto. Não, eu não gosto, não. Tem dia que eu gosto, tem dia que eu não gosto. Mas, como eu sempre digo. Infelizmente, a gente não faz na vida só o que a gente gosta. A gente tem que fazer, às vezes, o que é... Ou, às vezes, não. Na grande maioria, o que é preciso. Então, vem comigo. Que nós vamos fazer uns 40 minutinhos. E a gente já segue o bairro. Tá bom? Acho que eu vou ter que sair hoje. Vou ter que ir lá num... Sair pra comprar umas calçadinhas pra Antônio. Porque o tal do menino, né? Nunca tem. A gente pensa... Quando a gente pensa que tem tudo. A gente pensa que não tem tudo. Então, vou precisar sair e comprar umas calças jeans pra Antônia. E daí, eu vou levar vocês comigo. Então, antes da gente bater a perna, né? Vamos cuidar da vida aqui. Gente, a máquina parou. Então, vou tirar as coisas aqui da máquina de lavar. Vou botar na secadora. E vamos começar a diminuir essa montanha. Tira a roupa da máquina. Bota na centrífuga. Fui selecionando as roupas por cores pra começar uma nova lavagem. Pronto, gente. Olha lá. Máquina de lavar. Funcionando a todo vapor. Secadora funcionando. E aqui a montanha tá abaixando. E vamos parar de enrolação. Vamos parar de preguiça. Já dei tempo suficiente pra vocês se arrumarem. Agora, vou botar o meu tênisinho. E vamos conversar. Vem comigo. Vamos, gente. Tô quase terminando. Meus 40 minutos. Vou mostrar pra vocês ali. 41 minutos. É sempre assim. Fazendo minha esteira. Aqui sempre tem um videozinho passando. Telefone da casa ali. Caso alguém ligue. Garrafinha d'água. E vamos que vamos. Hoje eu quero ver se eu bato 42. Assim que eu terminar aqui. Deixa eu voltar aí. Assim que eu terminar aqui. Nós vamos passar ali na lavanderia. Olha eu descabelada. Vamos aqui na lavanderia. Ver a que pé que tá a máquina. E daí nós vamos lá em cima. E vamos começar a arrumar o quarto. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando. Vale ressaltar que todo dia a minha casa é assim. As minhas manhãs. Na grande maioria dos dias. É isso mesmo a coisa, tá? É rotina, né? Como diz o outro. Rotina que chama. Então eu imagino que na casa de todos vocês aí. Deve ser uma peleja mais ou menos igual. Muda uma coisa ou outra. Mas o de dona de casa é assim. Em qualquer lugar do mundo. Então vamos lá. Tô feliz demais. Eu me desistindo com vocês. Olha o tempo passou. Que eu nem vi. Vamos lá na lavanderia. Vamos lá ver a coisa. Então vem. Pronto, gente. Pagar a luz aqui. Tão me vendo? Vamos ali na lavanderia ver como é que... Aqui pé anda as coisas por ali. Não, falta 15 minutos da máquina de lavar. Lá na outra falta muito tempo ainda. Então vamos agilizar. Enquanto a máquina fica pronta. Nós vamos subir. Então já... Já fiz um esporte. Já ajeitei aqui embaixo. Agora nós vamos lá em cima. Vou dar uma ajeitadinha nos quartos. Arrumar os quartos. Trocar o fogo de cama da Antônia. Nossa, o dia hoje parece que vai ser lindo. Não tava contando com isso não. Vamos lá. Vamos subir agora. Levar o... O coiso de roupa. O cesto de roupa vazio pra cima. Vou... Tem que organizar a cama. Arrumar um pouco o quarto. Olha o dia como é que tá lindo lá, gente. Eu, gente, não sei se vocês são assim, mas eu tenho a mania. Que eu adquiri agora. Eu não gosto de arrumar a cama quente. Quem mais aí tem essa doidura? Deixa eu abrir aqui a janela. Escancarar a janela pra... Tentar o ventinho fresco. Arrumou a cama desde. Já tá arrumadinho. Daí é só ali. Só esvaziar esse lixo ali. Que eu tava falando. A louca nem termina o raciocínio e começa a falar a outra. Então, eu tenho o costume que eu não gosto de arrumar a cama quente. Então, eu levanto. Vou fazer umas outras. Vou fazer minhas outras coisas. E depois, quando a cama tá fria, Eu volto pra... Pra arrumar. Então, agora suadíssima. Eu vou arrumar aqui. Aquela tábua que vocês tão vendo ali. Cadê? Aquela tábua ali que vocês tão vendo. É a... Essa tábua ali que vocês tão vendo é a... É a coisinha da Antônia. A prateleira da Antônia que deu um probleminha. Mas o papo... O Marco vai arrumar mais tarde. Então, eu vou arrumar os quartos aqui rapidinho. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Guardar as coisas que tá fora do lugar. Guardar com as roupas. Dar uma passadinha. Dar uma limpadinha superficial no banheiro. E... Já volto. Fiquem aí. Observem. Fiquem aqui comigo. Eu não vou ficar de papo com vocês, não. Porque eu fico aqui de papo. Conversando com vocês. Igual... Eu fico aqui entertida. Conversando com vocês. E eu esqueço de... É... Dar o jeito da minha vida. Então, vocês fiquem aí. De olho no que eu tô fazendo. E a gente vai conversar de vez em quando. Tá bom? Fiquem aí. Que eu vou utilizar aqui pra gente dar um... Pra gente dar um passeiozinho. Tá bom? Tá bom. Daí, eu fui esticando a minha cama. Arrumando ela... Rapidinho. Guardando as coisas que estavam fora do lugar. Vou ter as almofadas que eu gosto de uma cama cheia de almofada. E partir pro quarto da Antônia, né? Fui orguer as coisas. Organizar a cama. Gente. Tem essa casinha da Antônia aqui. Que a Antônia fez no jardim. E ela é enorme. E ela tem um apego com essa casinha. Eu ainda tô pensando aqui. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com essa casinha? Vou ter que recolar ela aqui. Porque ela gosta muito, gente. Ela era pequenininha quando ela fez no jardim. Então, eu tô pensando aqui. Gente. Se alguém tiver alguma ideia aí. O que que eu faço com essa casa, gente? Me dê uma... Uma... Uma ideia do que que eu posso fazer com essa casinha. Mas ela tem um apego. E emocional. E eu também tenho pelo apego dela. Então, vai ficando aqui. Ai. Mas se vocês tiverem alguma ideia aí. Me dê. Me dê aqui nos comentários. Me dê algumas ideias. Se vocês tem o que que eu posso fazer com essa casinha, gente. Pra essa casinha não ficar no meio do caminho. Me atrapalhando. Vou continuar. Vou continuar. Agora, gente. Tô só erguendo as coisas aqui. Eu vou botar o... A minha... A minha frida pra aspirar aqui. Esse lixo aqui. Quem cuida da organização do quarto, arrumação do quarto, eu entro. Eu guardei. Então, quando ele chegar, ele vai desaviar aquele lixo. E vamos que vamos. Eu tinha esquecido que hoje era dia de passar o aspirador de pó aqui. Então, eu faço assim, né? Quinta-feira, gente. Na quinta-feira, eu ergo todas as coisas aqui. Aqui em cima. E passo o aspirador. Deixo a frida trabalhar aqui em cima. E na sexta-feira, é lá embaixo. E eu louca, perdida no tempo. Esqueci que hoje era a quinta. Então, é isso que eu tô fazendo. Tô levantando as coisas aqui, os móveis. Pra poder soltar a frida aqui. Né? Pra gente adiantar os trabalhos. Então, já... Agora só falta... Vou dar uma organizadinha aqui no banheiro rapidinho. Uma limpadinha básica. Bem basiquinha. E daí eu solto a frida. Não, daí eu vou tomar um banho rápido. E daí eu solto a frida. Peraí. Não vou fazer nada disso que eu falei que eu ia fazer. Que eu tô aqui em cima. E escutei o barulho da máquina de lavar gritando que tá pronta. Mas antes... Gente, vocês são assim também? Vou esquentar uma aguinha aqui. Pra fazer um chá. Eu gosto muito de tomar chá de manhã. Eu tomo várias. É um chá de... Eu tomo chá de gengibre. Chá de ortiga. E chá de... Gengibre, ortiga. Esqueci o outro. Chá detox. Então eu tomo três xícaras de chá por dia. Mas eu tomo sempre pela manhã. Porque senão de noite eu... Eu passo a noite na cama. Eu passo a noite no banheiro fazendo xixi. Então eu vou aqui. Olha lá. A máquina já parou. Essa outra aqui vai parar daqui a pouquinho. Falta dois minutinhos. Então... Então vamos. Vamos, vamos, vamos. Aqui tem muita coisa. Vamos, gente. Vocês estão vendo aí, né? Eu já subi e desci essas escadas 500 milhões de vezes. Já fiz 45 minutos de estreira. Agora eu vou preparar o meu chazinho. Pronto. Aqui eu tenho chá de gengibre. Um chá detox. E um chá de ortiga. Vou deixar o chazinho esfriando. E vamos continuar. O batidão aqui na Alemanha, gente. É isso. Aqui o batidão é para os fortes. Daí eu fui tirando, esvaziando o cisto de lixo. Colocando saquinho novo. Fui repondo os papéis ingênuos que estavam faltando. Limpando o vaso. Uma limpezinha básica, gente. Nada de muita faxinha. Só uma limpezinha. Fui tirando a poeira da banheira. Limpando a pia. Essas coisinhas que a gente faz todos os dias, praticamente. Pronto, gente. Agora eu terminei aqui. Tem essa cesta aqui, gente. Olha aqui. Essa cesta aqui, ela está cheia de roupas do Anthony que não serve mais. Claro, tem outras coisas aqui. Tem essa caixa aqui. Essa caixa que tem que levar para jogar fora. Né? Mas ela está cheinha. Ela está cheinha de roupa do Anthony que não serve mais. Ai, eu me adoro. Quando eu ia para o Brasil, eu gostava de levar as roupas para dar para quem? Para a família, né? Para quem tem criança da idade do Anthony. Gente, roupa novinha, novinha, novinha. Porque roupa não estraga. Então, mas infelizmente, está ali no saco. Está ali na cesta. Eu vou levar para levar no container de doação. Porque eu não conheço ninguém aqui que precisa. Então, é isso. Então, agora é isso. Eu vou pegar ali a... Vou pegar a... Passar a botafrida para trabalhar aqui. Já estou bem adiantada aqui em cima com as minhas coisas. E vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Porque o dia é longo. Gente, resolvi mostrar para vocês aqui o que é que tem de roupa do Anthony que eu falei para vocês que eu tenho que levar para doação. Olha, uma calça de moletom. Olha esse short, gente. Novinho praticamente, ó. Jeans. Para levar calça. Uma. Duas calças jeans. Mais um short de jeans. Shortinho de tecido. Blusa. Olha, uma calça jeans térmica. Muita coisa. Olha, a camiseta, nem sei quantas tem. Olha o tanto de camiseta. De manga curta. Essas aqui são camisetas de manga longa. Mais calça, gente. Olha, é muita coisa. Ai, dá uma dozinha. Dá uma dozinha, gente. Para a gente não ter para quem, né? Repassar. Então, mas eu sinto muito que eu não posso levar. Não tem para quem doar. Então, aquela coisa. Vou botar no saco. Olha aqui, gente. É muita coisa. Porque se a gente tem para quem passar, por que não passar, né, gente? Uma roupa novinha, limpinha, sem furo, sem nada, sem ser rasgada. Então, essa pilha de roupa aqui, eu vou ter que procurar botar no saco e levar no contêiner para doar. Então, tá bom. Agora, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Gente, vocês viram aí? Eu já fui limpando minhas escadas aqui. Agora, enquanto eu estou nas escadas, eu vou mostrar para vocês a minha ajudante. Olha lá. É trabalho em equipe, gente. Então, eu limpei as escadas que vocês viram e a minha ajudante vai passar o aspirador aqui por cima. Então, é isso. Deixa ela quietinha ali. Deixa ela trabalhar quietinha ali. Eu já limpei a escada. Gente do céu. O trem é doido aqui. Então, eu vou... Está trabalhando, já limpei a escada. Agora, eu vou fazer a primeira pausinha rapidinho. É dois minutinhos. É dois minutinhos. É o tempinho. De eu tomar o meu primeiro chá detox do dia. E daí a gente continua. Tá bom? Gente... Ai, parei agora um pouquinho aqui para tomar meu chão. É difícil, né? É claro, né? Aqui na Alemanha, graças a Deus, a gente tem muitos facilitadores que nos ajudam nos trabalhos domésticos. Então, vocês viram aí a Frida, que me ajuda, que é o meu aspirador de pó. Tem a máquina de lavar louça, tem a máquina de lavar roupa. Tem a máquina de secar roupa. A gente tem aqui vários utensílios que ajudam, que facilitam os trabalhos das donas de casa, né? E eu sempre gosto de frisar, gente. A máquina de lavar louça, o aspirador de pó, a máquina de secar louça e a máquina de secar roupa. Essas coisas não é luxo, gente. Não é luxo aqui na Alemanha. Todo mundo tem. Todo mundo não. A grande maioria das pessoas tem. Não é um artigo de luxo. Eu sei que aí no Brasil é um artigo de luxo. A máquina de lavar louça e outras máquinas dessas. Mas aqui na Alemanha não é um artigo de luxo. É um artigo que todo mundo tem para facilitar o dia a dia da dona de casa ou de quem é que seja que cuida dos trabalhos da casa, né? Mas mesmo assim, eu tendo todos esses ajudantes, é cansativo, né? Que vocês veem aí. Quem me acompanha sabe que a minha casa é muito grande. E eu vou pegando por etapas. Eu dou uma ajeitada toda a casa, todos os dias. Dou uma ajeitada aqui, tiro as bagunças, limpo aqui. Eu mantenho organizada todos os dias. Dou uma ajeitada todos os dias, porque eu não dou conta de bagunça. Eu não dou conta com desorganização. Isso me tira muito do meu prumo. Então, eu gosto de ter tudo organizado. Mas mesmo assim, é muito trabalho. É muito cansativo. Vocês estão vendo aí, né? O pouco que eu estou filmando para vocês. Claro que essa filmagem, se eu fosse botar na íntegra, gente. Era horas de filmagem, né? Porque é muita coisa. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Mas é isso, né? Rotina de dono de casa. E com duas crianças e tudo. Eles foram para a escola. Eles almoçam lá. Já vem almoçado. Então, é um trabalho a menos que eu tenho que fazer. Porque eu como alguma coisa rapidinha, assim, que sobrou do jantar. Eu como no almoço. Então, é um trabalho a menos que eu tenho que fazer. Mas mesmo assim, é bastante coisa, né? E agora, nós estamos no período de outono. Daqui a pouco, os trabalhos de jardinagem estão acabando. Já já não estamos fazendo mais muita coisa. Só cortando. Só cortando uma grama. Anteontem, cortamos a grama. E daí, essas coisinhas assim. Mas aquele trabalho pesado de jardinagem já está acabando, né? Então, é um trabalho a menos para mim. Porque é eu que faço aqui em casa, né? Claro que as crianças me ajudam. O marido me ajuda. Mas a maioria é tudo por minha conta. Mas é isso. É vida de dona de casa. É de peleja. Me faça saber aqui nos comentários. Gente, eu gosto muito de saber. A opinião de vocês. Como é que é aí na casa de vocês, né? Que é uma troca boa. A gente sabe que serviço de dona de casa, eu acho que é igual no mundo inteiro. Né? Mas então, comentem aqui o que vocês acharam. Vou continuar tomando meu chazinho aqui. Vou parar de falar. Porque eu não fico conversando com vocês e não tomo meu chá. Vou tomar rapidinho meu chazinho aqui. E aí, eu vou subir. Vou jogar uma aguinha no corpo, trocar de roupa. E daí, acho que nós vamos sair. Nós vamos lá comprar umas calças jeans para a Antônia. Porque a Antônia tem muita leggings. Assim, leggings, calcinha de malha, sabe? Mas eu vou ali comprar uma calcinha, uma calça jeans. Comprar umas coisinhas que eles estão precisando. Que é a coisa de menina. A gente acha que o menino tem tudo. Ai, menino tem tudo. Não. Quando você vai olhar, vocês viram ali a cesta de coisas que eu tirei do armário do Entra. Então, o guarda-roupa é bem vazio. Então, eu vou rapidinho ali fazer umas comprinhas. E eu vou levar vocês comigo, tá bom? Deixa eu parar de falar. Vou tomar aqui. E a gente continua mais tarde. Pronto, gente. Tomou um banhozinho rápido. Troquei de roupa. Gente, vocês não sabem da maior. Vocês acreditam que eu entrei conversando com vocês? Entrei aqui batendo papo com vocês e eu esqueci a chave da casa e do carro na fechadura da porta. É assim. Eu tô com vocês. Eu tô batendo papo com vocês e eu esqueço da vida, gente. Imagina só. A chave do carro e a chave da casa eu larguei na fechadura da porta. Agora, eu saí caçando a chave. Eu saí caçando a chave e vi a porta e vai pro lado de fora. Gente do céu. Sou doida. Sou doida, né? Então, vamos lá. Troquei de roupa. Eu tô aqui toda de esperança. Vou lá rapidinho comprar essas roupinhas que as crianças estão precisando. E vou levar com vocês comigo, tá bom? Fica bem quietinho. Se der, eu filmo lá dentro. Bom, gente. Chegamos aqui. Essa loja que eu vou comprar roupinha pros meninos. É uma loja bem popular aqui na Alemanha. Na TACO. Então, é bem pertinho da minha casa. Eu vim aqui comprar. Sabe aquela coisa que tá mudando a estação? Saímos do verão e tamo entrando no outono e as roupas do verão não servem mais. Aquelas coisas. Então, vou comprar ali rapidinho. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês lá dentro. Se eu não conseguir filmar, a gente conversa depois, tá? Mas tem que comprar umas calças jeans pra Antônio. Umas camisetas de manga comprida pro Antônio. Vou ver lá, tá? Mas eu vou trazer vocês comigo. Fica bem quietinho. Fica bem quietinho. Porque vocês sabem que aqui na Alemanha eles são chatinhos com essas coisas. Pra eles não perceber. Já volto. Gente, cheguei aqui. Comprei algumas coisinhas, mas não encontrei o que eu queria, que era a calça jeans pra Antônia. Quer dizer, encontrei só uma. Mas eu queria comprar pelo menos mais duas, sabe? Mas então nós vamos, foi rapidinho aqui. Eu comprei algumas coisas, mas isso eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, entendeu? Pra não ficar um vídeo muito longo. Daí eu vou fazer um vídeo de onde eu vou mostrar todas as minhas comprinhas, que eu fiquei surpresa. Deu baratinho as coisinhas ali. Vou ali numa outra loja. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro. Tá bom? Até daqui a pouco. Gente, chegamos aqui na outra loja. É uma loja pertinho aqui da minha casa. Onde tem coisas bem baratinhas. Né? Porque pra criança, gente, eu não sei vocês. Mas eu não costumo investir muito, comprar roupa muito cara pra criança. Porque a criança perde roupa muito fácil, né? Então eu compro assim umas coisinhas bonitinhas, de boa qualidade. Mas eu não invisto muito. Eu não compro coisa muito cara. Né? Então eu vou ali, entrar ali. Vamos ver se eu encontro. Tá bom? Já volto. Fica aí. Pronto, gente. Encontrei ali uma. Ai, não era bem a que eu queria não, mas enfim. Tá bom. Tá valendo. É só pra bater. É pra bater, pra usar todo dia, no dia a dia, na escola. Não precisa ser nada muito chique, nada, sabe? É só uma coisa pra bater. Então vamos parar de papo, vamos pra casa. Gente, comprei rapidinho, hein? Agora vamos pra casa rapidinho. Vamos ver como é que tá a máquina lá. A máquina de lavar roupa já deve estar pronta. Vamos passar pra outra máquina. E vamos seguir. Vamos seguir, gente. Chegamos, gente. Ai, minha jaqueta aqui. Deixa eu tirar a chá. Pera aí. Tirar a chá da porta aqui. Que eu fico de papo com vocês. E eu esqueci a chá da casa. Lá de fora. Ó. Aqui tá as comprinhas, as coisinhas que eu comprei, ó. Tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Ai, ai, ai. Caiu o trem. Depois eu vou fazer um vídeo detalhado pra vocês. Pra mostrar tudo que eu comprei. Quanto eu paguei, tá? Paguei baratinho essas coisas. Gente. Então, agora, chegamos. Vamos lá ver a máquina. As máquinas, que elas já devem estar prontas. E vamos de volta. Bom, a de lavar tá pronta. A centrífuga falta 22 minutos. Vamos lá. A gente vir lá, as máquinas vai baixar todo o vapor. Vamos lá em cima ver o que que a minha funcionária disse. A minha funcionária já terminou. Vou levar vocês lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Ela, geralmente, ela já limpou toda a cá... Aqui em cima. Mas, pelo fato, aqui em cima dos meus quartos. Aqui em cima, serem carpê. É um carpete no chão. Então, ela para. Ela fala que ela tá pronta. Já, já... Né? O programa já parou. Ela coisou tudo. Daí, eu deixo ela descansar. Eu boto ela pra recarregar de novo. E eu boto mais uma vez, gente. Porque eu... Ela é muito boa. Essa... Essa é a minha frida. Essa é a minha funcionária muito boa. Mas, pelo fato, aqui em cima é carpê. Então, eu sempre boto de vocês. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver ali. Ela tá ali carregando. A luzinha tá piscando. Quer dizer que ela tá carregando. Deixa eu botar vocês aqui. E eu vou abrir ela pra vocês verem, tá? O tanto de poeira que sai, gente. Abra aqui o compartimento. Né? Ah! Ai, não é, mãe. Não tem sujeira. Poeira, sujeira. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha aqui o tanto de sujeira que ela pega. Olha aqui, gente. Tá? Isso aqui é cabelo, é sujeira, é cisco, é tudo. Então, agora... Eu vou... Porque aqui em cima, gente. Aqui não entra ninguém aqui em cima, né? É só a gente mesmo que mora aqui, visita quando vem, fica lá embaixo. Aqui em cima são gente. Volto as minhas funcionárias. A minha funcionária uma vez por semana aqui em cima. Né? E uma vez por semana lá embaixo. E... E agora, com esse tempo, a janela tá sempre aberta, tudo, então... Entra muita poeira, muito pó, de muitas coisinhas. Então, agora eu vou esvaziar. Vou limpar ali. E depois eu vou... Depois eu vou botar ela pra descansar, pra recarregar. E eu repasso ele aqui em cima, tá bom? Então, fique aí que eu já volto. Agora, eu vou colocar ali de novo. Deixa eu fechar aqui. E vou deixar ela... Ela terminar de recarregar. Ou ela recarregar mais uma vez e daí eu solto. Gente, lembrando que aqui em casa, ó... Essa, né? A gente é pouca gente. A gente não tem animal, não tem bicho de estimação, não tem nada, né? Mas, então, vocês viram aí o tanto de sujeiro, o tanto de poeira, o tanto de cabelo, o tanto de tudo que ela pega. É muito boa. E ela é boa que ela passa por debaixo de todos, todos os móveis, debaixo das camas. Ela passa por tudo e limpa tudo. Então, vamos deixar ela descansar aqui. Vou deixar ela descansar aqui. Daí, mais tarde, quando ela tiver a bateria carregada, eu solto ela pra passar uma vez. Mas, aqui, assim, por cima já tá tudo organizado. E é isso. E ela passou por tudo, gente. Ela passa em todos os cômodos aqui. Ela passa por todos os cômodos, limpa tudo. Daí, aqui nessa parte, ela não cai porque ela dá um sensor que não deixa ela cair lá embaixo. Então, ela trabalha tudo aqui. Né? As escadas, vocês viram que foi eu que eu limpei. E é isso, gente. É correria. Coisa, né? Larguei uma coisa, parei aqui, tive que ir pra rua rapidinho. E é assim, é o dia inteiro correndo. E eu sempre tento fazer todas as coisas, o máximo de coisas possíveis, antes do almoço. Antes, né? Antes das crianças chegarem. Então, geralmente, tudo que eu tenho que fazer, assim, essas coisas, esses trabalhos. E eu sou daquela que eu gosto de fazer trabalho de casa, eu vejo de casa de manhã. Depois do almoço, me dá uma preguicinha. Então, tudo que eu posso fazer, lavando roupa, tudo que eu posso fazer de manhã, tudo que eu posso fazer, eu prefiro fazer de manhã pra tarde eu poder fazer outras coisas. Ficar com as crianças, sei lá. Fazer outras coisas, tá deu? Então, é isso, é correria. Então, é isso, gente. Pelo que vocês estão vendo aí, agora eu tô aqui, ó, editando um vídeo. Que eu vou soltar pra vocês, assim que der. Vocês vejam, eu já fiz muita coisa. Fomos passear, organizamos a casa. Tô lá na labuta da roupa ainda. A montanha já abaixou, graças a Deus. Tá bem menor, mas ainda, ó, vai muito tempo ainda. Eu acabei de almoçar, comi uma coisinha rapidinha ali, comi uma carninha. Uma saladinha rápida. Agora eu tô aqui nessa pegada, editando o vídeo. Agora é uma e meia da tarde, daqui a pouco o Enno tá chegando pro almoço. Eu vou fazer um almoçinho pra ele vir. E vou buscar a Antônia. E o dia vai seguir, vai seguir. O jeito tem que ser. Na correria. Mas não é só aqui que é assim, né? Toda casa, toda família, todas as mulheres que estão em casa, Enquanto os maridos estão trabalhando e fica só em casa. Só trabalha em casa. Não trabalha fora. Só trabalha em casa. Pra gente que só trabalha em casa. Sabe que é assim. Essa peleja, né? Tem as... Quantas mulheres trabalham em casa e trabalham fora. E tem que dar conta de tudo. É correria. Nossa vida é muito corrida. Né? Então, eu queria compartilhar a minha vida. A minha manhã de rotina hoje. Né? E dizer que é assim, gente. Vida de mulher, de mãe, é assim. Em qualquer lugar do mundo. Aqui na Alemanha não é diferente. A única coisa que nos diferencia, né? É a ordem que as pessoas fazem, né? A ordem que a gente faz as coisas. Muitos de vocês estão me assistindo agora. Mas já foram trabalhar fora. Já voltaram. E estão agarrados aí no serviço. Fazendo serviço. Trabalharam fora. E agora vão trabalhar em casa. Cuidar da família. Cuidar da casa. E é isso. Né? Nós são... Nós são... Até cansado de ser. Tá? Espero que vocês tenham gostado. De passar esse dia comigo aqui na Alemanha. Vendo como é que foi minha manhã. Me façam saber aqui nos comentários. Como que é aí na casa de vocês. Qual é a rotina de vocês, tá? Tem bastante joinha nesse vídeo. Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de rotina. É... Desse tipo de vídeo. Vídeo de rotina. Me siga no Instagram do canal. Rotinando Canva Petas. Tudo junto. Que lá eu sempre posto algumas coisinhas diferentes. As coisas que eu posto aqui no YouTube. Me siga. Se inscreva aqui no meu canal, tá? Que agora nós estamos aqui no... Hashtag... Rumo ao primeiro cá. E eu conto com o apoio de todos vocês, tá? Então, pra você que tá assistindo esse vídeo. Que entrou mais inscrito no canal. Vem se inscrever no canal, gente. Vem participar dessa minha pegada. Rumo ao primeiro... 1K. Tá? E vem curtir. Vem conhecer. Vem fazer parte dessa nossa rede de amigos. Tá bom? Então, é isso, ó. Um beijo muito grande. Comentem aqui. Compartilhe esse vídeo. Eu pedi. Tá? Então, é isso, ó. Mais de novo. Agora vamos. Agora vamos despedir, tá? Um beijo muito grande. A você. Que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.